Agora acidente lá na região, Rubens Júnior comigo, oi Rubens! BAM! O bonitão! Tô de volta, hein? Tô no Altiplano Cabranco, uma colisão, carro-possa aconteceu agora há pouco aqui nessa região do Altiplano, em frente ao Laboratório de Análises Clínicas. Vem comigo aqui, meu querido Gilmar Vieira, mostrar o veículo Fusca que bateu nesse poste, né? Olha só, destruiu parte da base do poste de energia elétrica e você vê aí nas imagens do nosso Gilmar Vieira, a frente ficou totalmente destruída, né? Totalmente destruída o veículo, para-brisa estourado, os faróis, para-choque. Fusca que até bonito, rapaz, até bonitinho, danado. Eu gosto de Fusca, viu o Bruno Pereira? Eu tinha até um Fusquinha azul. Olha só, né? Fusca aí ficou realmente com a frente totalmente destruída. O impacto foi tão grande que até a tampa do motor voou fora, né? Quase voa fora. Por um tris aí, ela não voou fora, mas ficou deslocada do seu local de origem, né? Esse Fusca branco aqui. O rapaz recebeu o procedimento médico aqui do SAMU, mas graças a Deus, tranquilo. Eu tô aqui com o enfermeiro socorrista Lucas, técnico Lucas, aqui comigo aqui, Gilmar, com gentileza. Lucas, aqui realmente, apesar do impacto, mas lesão leve aí no condutor do veículo, né? Isso, ele teve um TCE leve aí. Ele mesmo já recusou o atendimento do SAMU, perguntando o que faria nesse momento. A gente fez as orientações para ele, agora cabe a ele. Agora vai tomar as condutas com o procedimento do veículo. Mas ele diz que, segundo ele, ia deixar um amigo em casa e voltar para o 13 de maio. Mas, no mais, sem suspeita de fraturas, teve um leve corte no supercílio, mas o mesmo recusa o atendimento. Já assinou nossa ficha, para deixar bem claro, e não quer se remover para o hospital. O papel de vocês é esse, né? Dar os procedimentos. Já que ele se recusa, assinam o termo de responsabilidade e vocês ficam isentos de qualquer problema no futuro. Não é isso, Lucas? Isso. Ninguém pode obrigar, que não quer receber atendimento, a gente não pode obrigar. Então, a gente tem a nossa ficha, ele recusou o atendimento e, a partir de agora, está por conta própria. Obrigado, Lucas, para o meu trabalho. Lucas está aqui ao lado do condutor Tom. Lucas e Tom, a dupla de condutores de Botolância, ao vivo, para toda Paraíba, acompanhando aqui. Ele está falando com ele aqui. Ele está aqui, isso. Não é para conversar com a gente, filho? Vem aqui. Esse negócio é complicado, viu? Oi? Eu estou vendo meu filho, é o jeito, né? Vamos puxando aqui. Como é que foi aqui, meu filho? Como é que foi isso aqui, meu filho? Você perdeu o controle aí, foi? Como é que foi aí? Perdeu o controle aí, foi? Perdeu o controle, pô. Perdeu o controle, né? Perdeu o controle. Tá aí, mas tá tranquilo? Tá tranquilo? Tô, tô bem. Maravilha, maravilha. Não vai precisar ir para o hospital, não? Não, eu só tô... O impacto da batida, né, filho? Perdi o meu carro, pô. O importante é a vida, né, cara? Né? Muito bem. O importante, né? Perdeu o fusquinha dele, rapaz, de estimação. O importante é a vida. É aquela coisa, né? Aquela coisa. Enfim, perdeu o controle na curva aqui, viu, Bruno? Vem aqui, ó. Eita lá, foi, foi ruim, foi. A primeira veio aqui, a segunda foi ali. Pronto, aí perdeu a frente do veículo. Bom, pelo amor do cara. Enfim, é isso aí, Bruno Pereira, com imagens do Pantela Negra, de Weira, repórter Rubens Júnior, bonitão. Pra TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Ô, rapaz, eu lembrei agora, se o meu filme, se o meu fusquinha falasse, né? Fusca desse aí, não é nem a questão... Segura a imagem, por gentileza, do Fusca. Não é nem a questão do valor, do bem agregado. É a questão sentimental mesmo. Eu gosto de carro antigo, apesar de não ter ainda um carro antigo. Mas se Deus quiser, ainda vou ter um carro antigo na minha garagem. Seja um fusquinha, uma D20, sou apaixonado por D20. É o valor sentimental que tem, né? Você cuida como se fosse um filho seu, com carinho, com todo cuidado, com atenção. É uma relíquia se hoje tem um fusquinha organizado, um Jeep, um Chevette, uma Belina, uma D20. Aqueles carros mais antigos, uma D10, uma S10, um Chevette, como já falei, um Cossel, um Monza. Olha só, segundo o Cacau, avaliado em quanto, Cacau? É, o Fusquinha, avaliado em 12 mil reais. Esse, ah, desse acidente, não é isso? O Cacau tá trazendo pra mim aqui as informações de agora. São 6h20, 7h25 agora, 7h25.